Portanto, se há algo errado na igreja hoje, que ela não está progredindo do jeito que deveria, é, em minha opinião, que devemos voltar à receita. Essa igreja está tão enferma que há doença na nossa igreja, doença do pecado. Descobrir exatamente o que está errado, que esta igreja está tão enferma que há doença em nossa igreja, doença do pecado. Então, temos que descobrir o que o médico receitou e ver se os nossos pastores farmacêuticos estão nos dando a receita certa. E lembre-se, você pode acrescentar algo a uma escritura bem diagnosticada e matar o paciente. E talvez, não digo que o fizemos, mas e se alguns de nossos farmacêuticos acrescentaram o paciente, deixando-os morrer e morrer. Se acrescentaram algo a receita de Deus, se acrescentaram, estão matando o paciente, deixando-os morrer em pecado.